Três navios da Marinha Francesa atracaram no porto do Rio de Janeiro na manhã do dia 2 de maio. O porta-helicóptero de Toné, a fragata Lafayette e o navio de apoio Sene. Eles partiram da França no dia 25 de fevereiro para a comissão Jeanne d'Arc, que tem como principal objetivo a formação de 130 oficiais alunos, 123 franceses e 7 de Marinhas Amigas, como é o caso do segundo tenente Fabrício da nossa Marinha. Tenente, como é que tem sido essa experiência na comissão Jeanne d'Arc, essa troca de informações, de experiência com a Marinha Francesa? Tem sido muito gratificante participar e estar a bordo da missão Jeanne d'Arc, especialmente porque eu posso colocar em prática os conhecimentos que eu aprendi na Escola Naval e também os que eu aprendi durante a nossa viagem de instrução na Via Escola Brasil. Também aprender um pouco mais como funcionam outras marinhas e especialmente a Marinha Francesa. E por que não aprender um pouco mais de francês também? Obrigada pelas suas informações. Durante a estadia no Brasil, os franceses participarão de exercícios anfíbios e da PASSEX, onde ocorrerão operações aéreas e manobras táticas no mar com os navios da nossa Marinha. Obrigada. 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 Obrigada.